Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai tocar um hino no meu violão, né? E o hino que uma escrita pediu, vamos lá? Ó Deus bendito, seu pequenino, naja caminho Vem o teu ensino, só lhes lembrando Onde é devido, amém, dizeste Vivo, alegre, em paz Me sigo, nada receio Pois estou contigo Neste deserto Em ti me abrigo Já me fizeste Cidadão do céu És minha força És minha segurança És meu apoio Minha esperança És minha vida E confiança Já me fizeste Cidadão do céu É isso aí Se você gostou, deixe o seu like e se inscreve no canal Deus abençoe Deus abençoe